Quanto que tá saindo um Nintendinho Arcade desse aqui na sua mão, pai? Se tivesse no chão, era tudo mais barato. Um abração do chuch, aê! Será que esse jogo aqui é bom? Vamos colocar um trechinho dele na tela? É de origem duvidosíssima, o Sonic & Nucleus. Olha que oportunidade linda, aqui é na minha mão, ó. Eu tô doido atrás de uma revista de cinco contos, eu acabei de achar. O Wii roda a Mega e é mais barato que o Mega. Rapaz, você acredita que não passou avião hoje na Feira do Rolo, mano? Acho que deve ser o vento, né? Ô, patrão, quanto que tá esse Wii que você falou? Uns 150 não chega assim, perto assim, né? Às vezes é uma parcela, pode chegar perto. Pode chegar perto das parcelas, né? Aí, borracha! Se inscreva no nosso canal, pai! E já curte o Dom Gondê! Dá trabalho pintar esses muros, pai! Uh! Olha aí, borracha! Chegamos aqui na banquinha das oportunidades, filho! Olha que da hora, ó! E, rapaz, aqui tem as piratinhas do Sonic, hein, mano? Quem já pegou essas piratinhas aqui, ó? Essa daqui, ó! É de origem duvidosíssima, o Sonic & Nucleus! Esse, ó! 40 conto, filho! Confia, mano! Faz o U, mano! Esse daqui é a piratinha de época, né? Ali tem o Master System, 150! Tiago, eu tenho o Super Gaze! Agora tem o... Ó, Playstation 3 é o que mais tem aqui, ó! Esse tá lacrado, esse aqui, ó! Da hora, esse aqui, ó! Oi, Dinamarca! Gente, olha o preço aqui no celular! Tá aqui na minha mão, pai! Mano, de Playstation já chegou na feira do rolo, pai! Ó, a gente tá aqui, ó, na feira, ó! Olha que oportunidade linda! Aqui é na minha mão, ó! Isso aqui é... Ele não usa! É do seu filho! Ele não usa! Ó, veio ele, veio o aparelho e ainda ele mandou o celular! Ah! É o noivo da minha filha! Ah, tá! Noivo abençoado, hein, hein? Apresenta o noivo dela pra mim! Ele mandou uma caixa cheia de videogame! Jogo! É um computador guiado, né? Ah, usa o notebook! E aí, deixa eu te perguntar... Rapaz, que noivo bonito esse aí que cê tem! Que gênero bom, hein? Deixa eu perguntar, quanta tá saindo a oportunidade dessa aqui, né? Rapaz, cê tá meio cacetado! Eu olhei 700 e ele falou, pai, cê achava que dá 300 contos! Cê tá vendendo 300 contos? 300 contos! É nada, cara aí! Tô te falando! Tava vendendo 300 contos na Feira do Rô, lá, aqui, assim, ó! Aqui, ó! Do meu lado, aqui, ó! No chão! Não tá nem no chão, ó! Tá na minha mão! Olha aí, borracha, ó! A chama aqui, ó! As Arcádia! É isso mesmo? Revista japonesa! O que que é isso aí? Aqui vem o card! O card, gente! Traduz aí! Que jogo que é esse? Se alguém puder traduzir, põe no comentário aí! Que que é? É, mano! E essas aqui, as revistas... Ó, Guilty Gear, pai! Opa! Esse é o X, hein, mano! E quanto que é uma revista dessa daqui que cê falou? R$ 5,00? R$ 5,00! R$ 5,00? Ô, rapaz, ó! Que o doido atrás de uma revista de R$ 5,00 eu acabei de achar! R$ 5,00! Eu só não vou levar ela porque ela é toda japonês, tá? R$ 5,00! Aí cê fala, sempre tem uma desculpa, né, mano? Essa daqui é os lançamentos do Japão, mano, ó! Revista toda japonesa, mano! Até aqui em museu! Show de bola! É o quê? Ah, R$ 2,006 aqui, ó! Quanto que custava uma revista dessa, né, época lá no Japão? R$ 650 ienes, é isso? Ien? Quanto que custa R$ 650 ienes em 2006? R$ 10,00! Se alguém souber, põe no comentário, gente! Tá aí aqui uma curiosidade de Feira do Rolo! Revista de videogame japonesa! É a primeira vez que eu filmo isso aqui na feira, mano! Ó, borracha! Se tivesse no chão, era tudo mais barato! Mas agora, mano, é só precinho de metaverso! Meguinha 3 com 10 jogos na memória! Essa caixa, eu não tenho esse modelo, hein, mano! Queria muito, tem isso aí, mas tá muito caro, mano! Quanto cê falou? R$ 80,00 eu levo! Quanto cê falou? É o Meguinha, o Meguinha! Na caixa? Um pouquinho mais! Completo, com cartucho de 10 jogos ainda, incluso! Sim, R$ 400,00! R$ 400,00! Mas vem com cartucho de 10 jogos? Vem, claro! Vem, ou... Pelo menos isso, né? Vem, vem! E o Wii preto seu? R$ 300,00! R$ 300,00! O Wii é mais barato... O Wii roda Mega e é mais barato que o Mega? É! Eita, peste! E o Play 2? GameCube também! E roda GameCube, hein, mano! Play 2, R$ 300,00! R$ 300,00! R$ 300,00! O Mega é o mais caro do rolê, é isso? Que é bloqueadinho! Pra você ver, gente, ó! Ó! Um é... O jogo original! Olha, nossa! Você também só quer... É... Carne de pescoço, você quer enviar, mano! Shrek, mano! Quem que joga Shrek, mano? Opa! Coisa boa! É original! Shrek é estado de nervo, mano! E detalhe, hein! Um videogame é R$ 300,00... Outra é... Não! É R$ 300,00, né? R$ 300,00! Esse é... Esse tá fazendo R$ 300,00 também! R$ 300,00! R$ 300,00! E o videogame bom de verdade é R$ 450,00! Tá vendo? Confia, pai! Faz o U, man! R$ 300,00! Rapaziada, você que tá acompanhando o canal aqui do Colecionador, já se inscreva, deixa seu like, porque isso ajuda demais no rolê! A gente tá indo ao Encontro do Mais Raro e a Feira do Rolo... Ô, Xuxa! Tudo bom? Como é que tá essa força? Bom, aí! Um abração do Xuxa, aí! Aê, ó! Show de bola! Um grande final de semana com Deus no coração! Amém! É nóis! Valeu! É nóis! Um beijão! Uh! Tá aí, ó! O Xuxa, como sempre, alegrando aí a Feira do Rolo aí e botando a vida em perigo aí, vendendo as águas dele aí. O bicho é batalhador, fi! É o Encontro do Mais Raro e não dá nada, fi! Bora lá! Vamos continuar botando a nossa vida em perigo! Né? Tem muita coisa... Rapaz, você acredita que não passou avião hoje na Feira do Rolo, mano? Os borrachas... Tá emocionado, mano! Os aviões tá acabando, mano! Não sei se é o vento... Acho que deve ser o vento, né? Tá ventando pra lá... Olha lá! Ó a barraca ali, ó! Ventando! Aí, mano! Começou a bater vento... Aí não tem avião, mano! É, cara! É disso que eu tô falando, mano! Você fala... É avião ou é um balão, colecionador? Isso é maluco, mano! Olha que da hora a buchinha! Os peixinhos ali... Olha os peixinhos que da hora, mano! Olha os peixinhos que bonitos! Os peixinhos diferenciados no rolê... O que é isso aqui? Pronto! Claro que você! Show de bola, mano! Os peixinhos bonitinhos... Baute de tudo tem um pouquinho na Feira do Rolo, mano! E bora lá! Vamos continuar botando a nossa vida em perigo, pai! Confia! Eu quero o seu amor e sua vingança... Vamos escrever um romance ruim... Eu quero o seu amor e sua vingança... Vamos escrever um romance ruim... Olha aqui, borracha! Achei aqui uma bombinha de qualidade, ó! Isso aqui, ó! Você vai apertando... Ele faz um barulhinho... Diferente, ó! Olha que da hora, ó! Aí você vai apertando... E qual que é a funcionalidade disso? Vai acendendo uma luzinha aqui, ó! Tá vendo, ó! A luzinha vai acendendo... Isso aqui vai carregando... Aí gera uma carguinha... Depois você vai lá... E acende a lanterna... É! Diferenciado! Quanto que é esse aqui, R$2,00? R$0,50! 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 Tá aí, gente, ó! Olha, com preço real mesmo, cara... Eu faço R$5,00! R$5,00! As oportunidades tá voando aqui na Feira do Rolo, gente! Tá aí, ó! Uma espadinha dessa aqui... Sai quanto? Ó! Eu vou queimar ela por R$7,00! R$7,00! Só porque não tá funcionando! Só porque não tá funcionando! Agora essa daqui é do Star Wars! Ela acende! Pra que os caras não sabe, ó! Olha ali, ó! Agora é à noite! Ela acende? Olha assim, ó! Mas acende? Acende, cara! Não acende não, cara! Não, porque hoje em dia não aparece! Ah! Hoje em dia não aparece! Olha lá, ó! Já tá acesa! É! À noite... Já tá da hora, vertona! Confia, mano! É, cara! Eles estão emocionados! Quanto que é uma dessa daí? Olha lá, ó! Ela vibra, mano! Ela é! Ela tá diferenciada fazendo barulho, mano! Tá vibrando? Caralho! Eu não sabia que ela vibra lá também, não! Confia, gente! Ô, patrão! Quanto que tá esse wiki que você falou? Wiki tá 400, mano! 400 conto! Só de raiva! Vermelho, né, mano? Vermelho é top, hein, mano! E aí, gente? 400 conto! Vale? Esse vermelhinho, mano! Show de bola, hein? Vermelho é bonito, né, mano? E o branco? Vermelho é da hora! Vermelho é da hora! Cara, que ele tá atendendo ali, gente! Esse branco aqui, seu, sai quanto? 20 conto? Não, tá 250! 250! Eu quase acertei, ó! Tá aí, gente! 400... 250! Confia! E outra! Essa daqui é a banquinha do Rodrigão! Meu irmão, o Rodrigão não tá aqui hoje, mano! O Rodrigão... Ele foi pescar, né? É, o Rodrigão tá num esqueminha sujo, mano! É, caralho! E outra! Será que esse jogo aqui é bom? Vamos colocar um trechinho dele na tela? 300 conto! Olha que oportunidade, gente! E completinho, mano! Tá completo também? Poxa, é... Vai abrir ainda, mano! Completinho! O manual com tudo aqui dentro, né? Ó! Puxa aqui, isso! Posso pegar ele? Posso ver? Não! Ah, é pesadinho, gente! Ó, o cabinho tá aqui dentro, o manual... Os cabinho... Ó! Controle, analógico, delícia! Ó, os botãozinhos! Ó, tem uns manualzinhos mesmo, é de verdade, mano! Caramba, pai! O cabo tá aqui, ó! Tem uns gatilho, ó! Não sei nem pra que é esse cabo, mas que tá aqui! Não, pode deixar o cabo aí, ó! Tem um cara no iPhone, viu? Aí você quer 300 conto! Mas se o cara der 200 pra ser assim, não... 300 conto, né? Ele olhou lá... É mil e cacetado! Mil cacetado! Não, eu mostrei no comecinho do vídeo! Eu não sabia não, mano! Esse aqui é diferenciado, mano! Peraí, eu ponho aí, bonitinho aí! Tá aí, gente! Você acha que vale a pena essa oportunidade? Sim ou com certeza? Vai visitar a Carapicuíba? É, então! É, você viu? Carapicuíba, mano! Carapicuíba não aparece nas oportunidades dessas assim, não, mano? Pode aparecer, pô! É! Só você levar pra lá! É, então! E você vê que aqui, o bom é que o frete é grátis, né, mano? Olha só, canalha! Olha só! A chama aqui! Um Superboy de Nintendinho! Como que é o nome desse console? É Mi Arcade? É Retrochamp! Retrochamp! Tá escrito Mi Arcade, só os idiotas perguntam! Tá rolando aqui uma... Vem pra esse lado aqui! Pra cá! Aí, isso! Acho que melhorou! Ficou menos pior! Menos pior! Olha, mano! O bagulho é Full HD, deu o bagulho? Nossa! O Ninja Gaiden 2 rodando aqui! Olha que delícia, mano! Ó! Você é maluco, pai! E agora eu vou perguntar pra você! Quanto que tá saindo um Nintendinho... Quanto que tá saindo um Nintendinho Arcade desse aqui na sua? Qual é a mão, pai? Pra levar um barão! Um barão? Eita, péssimo! Mano, esse aqui a gente usa pra teste só aqui, né? Esse é pra teste! É, mas a gente tem lacradinho lá! Tem lacradinho! Olha só, gente! E aí, vale a pena? Rapaz, eu tenho o Sega Nômade, mas um Nintendinho assim é diferenciado no rolê, hein, mano? Eu nem sabia que existia uma oportunidade dessa! Dá pra você virar ele de costa pra ver como é que ele é? Ó, gente! Ó como é que fica o cartucho! Cadê mim? Não, era pra você virar ele de costa! Ah, eu? HDMI... HDMI... Ah, funciona na TV? Funcionou na TV! Ah, eita, péssimo! O que que vai aqui? Vai pilha, é? Aqui não, aqui é tipo um compartimento secreto onde você coloca uns cotonetes pra limpar... Ah, tá! Uns bregodegos! E aqui embaixo aí? Olha só, gente! Que oportunidade muito louca, mano! Aqui você coloca o cartucho de Famicom! Ah, então ele é dois em um! É! Aí vira de ponta cabeça! E aqui, ó! Aí, então, tipo assim, dá pra você jogar aquele de cabeça virada pra baixo e a tela... Não, não, você coloca o Famicom aqui, né? Ah, tá! Só fica assim, né, irmão? Isso, né? E se ligar... Agora, uma dúvida que todo mundo tem... Vira mais pra cá, porque aí tá dando reflexo! Agora, uma dúvida que todo mundo tem... Se ligar os dois cartuchos ao mesmo tempo, dá tchutch, trava, explode... Explode! Explode! Tá aí, gente! Você falou mil reais, assim, mas uns 150 não chega, assim, perto, assim, né? Às vezes é uma parcela, pode chegar perto. Pode chegar perto das parcelas, né? É, pelo menos vai umas oito de 150, né? É, vai algumas. Vai algumas. Então tá aí, gente! Mil reais, vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário! Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra NESC! Eu vou deixar um like, um coraçãozinho! Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! Se você acha que esse vídeo valeu a pena... Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador! Essa semana ninguém ajudou ainda! Você pode ser o primeiro! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!